Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou há pouco o decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Desse modo, as Forças Armadas assumem a responsabilidade do comando das polícias civil e militar no Estado. O general Braga Neto, comandante militar do Leste, foi indicado como interventor responsável pela área de segurança do Rio. O presidente afirmou na cerimônia que a decisão foi tomada pela constatação de que a violência contaminou todo o Rio de Janeiro e que por isso é preciso dar respostas duras e firmes ao crime organizado. Eu tomo esta medida extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. Não podemos aceitar passivamente a morte de inocentes e é intolerável que nós estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças e vendo bairros inteiros situados, escolas sob a mira de fuzis e avenidas transformadas em trincheiras. É o que mais se alardeia, o que mais se divulga no presente momento. O presidente também explicou que vai cessar a intervenção no Rio no momento em que a reforma da Previdência estiver pronta para ser votada e após a votação a intervenção volta. Ajustamos ontem à noite com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício Oliveira A continuidade da reforma da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver para ser votada, e naturalmente isto segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção. O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação da força-tarefa de intervenção penitenciária no Rio Grande do Norte. Com isso, a equipe será mantida por mais 60 dias para exercer atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no estado do Rio Grande do Norte. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O preço da gasolina caiu pela primeira vez após 14 semanas. A partir desta sexta-feira, a redução será de 3,9% nos preços da gasolina nas refinarias, o maior corte desde julho do ano passado. Já o valor médio do litro vendido ao consumidor passou para R$ 4,21, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O preço do etanol também teve redução. Recentemente, o presidente Michel Temer reclamou que os cortes realizados pela Petrobras não estavam chegando ao consumidor final e pediu uma investigação sobre o assunto à Polícia Federal e ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Depois de quatro meses, mais um horário de verão termina, à meia-noite deste sábado, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora. As 5h52, o sol surge no Planalto Central, mas com o horário de verão, o nascimento do sol sempre causa divergências. Para quem tem que acordar cedo para trabalhar e ir para a escola, ele tem um gosto de café amargo. Mas também é o momento de aproveitar o dia. Eu odeio. Na verdade, eu tenho muita dificuldade com as crianças para tirar da cama para poder chegar no horário certo na escola. Mas tem a vantagem de ir embora para casa ainda, claro, né? Eu detesto acordar cedo, mas eu amo o final da tarde. É uma dualidade que eu vivo. Após 26 dias, termina zero hora do próximo domingo, o horário brasileiro de verão 2017-2018, quando os moradores do Distrito Federal, das regiões sul, sudeste, centro-oeste do país, devem atrasar seus relógios em uma hora. Para quem tem viagens marcadas, é bom ficar atento, porque os 55 aeroportos da Infraero voltam a funcionar em horário normal. E já tem gente comemorando. Não gosto da escuridão de manhã. Estou felicíssima que esse horário está acabando. Acho que vai melhorar muito a minha qualidade de vida. Uns amam, outros odeiam. Mas, na verdade, o horário de verão é adotado no país desde 1931, com o objetivo de economizar energia em função do maior aproveitamento da luz solar. Em 2008, o horário de verão ganhou caráter permanente e passou a vigorar do terceiro domingo de outubro até o terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. Este ano, por causa das eleições, o horário será reduzido. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR. Legenda Adriana Zanotto